Começa o quadro novo desse canal aqui, o quadro O Pai Prova, é isso aí galera, ó, chega de política, essa primeira coisa, essa aqui é meu irmão, né, o Fábio, que mora em Curitiba aqui também, né meu irmão, se apresenta, fala boa tarde, meu povo, tem um cabelão massa que eu não quero mostrar, tô deixando crescer, né, vou fazer igual o, como é que chama, o Alok, fazer o Samurai, e aí gente, eu falei meu irmão, vamos fazer alguma coisa, um quadro novo no canal, chega de política, é briga entre família, que isso, que isso, futebol, nós perdemos também, gente, quando a Argentina ganhou, eu torci tanto naquele dia, meu irmão, aí eu falei assim, vamos criar um quadro de experimentando comida estranha, comida apimentada, pra nós se lascar mesmo, pra turma dar risada, né, e daí, o que que o Fábio aqui que você encontrou, você achou no mercado municipal esse aqui, né, mercado municipal de Curitiba, né, ele é parecido com miojo nosso aqui, pedrão, macarrão instantâneo, esse daqui é o Budak, é uma comida coreana, esse é o mais forte, duas vezes Spice, duas vezes pimenta, pimentada, hein, pimentada, o que que a mulher falou pra você quando você comprou lá, que esse aqui era comum, esse aqui é o mais frato, né, esse é o normal, esse é o normal, aí depois tinha o médio, que é esse daqui, tá escrito aqui a Gourmet Spice, ó, deve ser uma pimenta, pimenta leve, pedrão, ó, e aí tinha o Top das Galáxias, que é isso aqui, ó, esse aí, ó, eu vou ser bem sério pra você, eu aqui em casa, a criançada tá aqui, o pai gosta de pimenta, não gosta? É verdade. Como daquela Braba, né, filho, como é que é o nome daquela lá? É, Tabasco. Tabasco, eu gosto de pimenta, gente, eu acho que vai ser... E as 5 coisinhas de mais forte, né, e ó, eu vou experimentar de boa, meu irmão, acho que eu vou passar, Será? Será? Só vou dar uma baforadinha assim. Eu já separei um leite ali pra nós tomar, né? Você separou o leite, né? Separei. Não, mas não deve ser tão forte, isso não é possível. É forte, né? Será? Então vamos lá, galera, ó, vamos começar instrumentando essas guloseimas, vamos começar por qual, meu irmão? Então, vamos fazer um mais fraquinho, né? Mais fraquinho, né? Esse aqui nós vamos começar com o mais simples, qual que foi o preço dele, meu irmão? Pega esses aí, deixa eu ver. Macarrão instantâneo, instantâneo, Neugri Mille. Esse foi R$12,00 hoje. R$12,00? R$12,00, nossa, R$12,00 eu compro seis da... Daquele normal? Daquele normal. Tonicim miojo? É, esse aqui é, puxado, né? Vamos começar com esse aqui, que esse aqui... Deixa eu fazer miojo. É, cheiro. Tá cheirando miojo. Ó, meu irmão, tem dois pacotinhos? Deixa eu ver. Ó, tem que dizer, meu irmão, vou lá matar o teu irmão, não, né? Esse aqui tem umas ervinhas aqui, ó. Tem mais um, tem mais um aqui, ó. Será? Galera, parece miojo, ele é mais grossinho, ele é parrudo, né? Ó, Pedro, ele é mais grossinho, ele é arredondado. Ó, então vamos só esperar aqui, ó, tá pedindo em 550 ml de água, cinco minutos de cozimento. Cinco minutos. Daí a gente coloca os temperos aí. Então fechou. Vamos lá, então. Ó, galera, cinco minutinhos, já foi esse macarrão que já matamos, meu irmão. Rápido, super rápido. Agora vamos abrir esse aqui, que tá parecendo ser um monte. de cebolinha, salsinha, cheiro verde. Olha lá, Pedro, ó. Desidratada. Desidratada, né? Coloca aqui. Nossa, esse preto aí, Padre. Ó, mas esse é estranho, né? E esse aqui deve ser o tempero, né? Esse é o tempero. Ó, o cheirinho tá gostoso, né? Tá bom, show de bola. Nossa, é bastante tempero, hein? E depois do segundo vai chegar o... Depois é o apimentado. Eu vou desligar aqui já, porque esse aqui já tá pronto, tá? Então, ó, vou tirar ele aqui. Mistura bem. Mistura bem. E vamos pro próximo, irmão. Ó, agora o próximo. Esse daqui é o... é o pimenta gourmet, meu irmão. Esse é um pouco mais fraco. Um pouco mais fraco, mas tá falando que é apimentado. Ó, é a mesma coisa. É redondo, né? Que massa. Ó, que pedrão. Esse veio um tempero só. Um tempero só? Ah, veio dois aqui. Dois? Esses são enjoados, esses coreanos, né? Enjoado, né? Mas o outro também é erva? Esse tem erva, né? Erva ou pimenta, né? Ah, não. Aqui, ó. Vegetal mix. Mix de vegetal, tá falando aí. Ah, então é isso. Esse aqui deve ser o tempero. Agora vamos deixar cozinhar e vamos preparar o segundo. Bora. Ó, mais um. Cinco minutinhos, tá pronto. Vamos lá, meu irmão, que esse aqui é o mediano, né? Olha lá, Pedro, ó, ele tem... Ah, mas ele tem pimenta também, hein? Tem? Tem, olha lá. Danado. Nós é forte, meu irmão. Aqui não. Não tem começa, não, meu irmão. Esse aqui é o tempero, né? Hoje é meio vermelho. Hoje até o Pedrão vai sementar, meu irmão. Vai, Pedro, vai querer. Estou ansioso. Ó, tá pronto, meu irmão. Hum, isso tá bom, hein? Quero o meu cheiro. Olha, o cheiro não tá gostoso. Isso é bom, né? Uhum. Vamos pro próximo? Esse daqui agora. Esse aí o bicho vai pegar, meu irmão. Esse aqui. Não sei, às vezes o pessoal força a barra, entendeu? Faz vídeo gravando que tá queimando a boca. Aqui não vai falar a verdade. Não vai falar a verdade. E se for forte, se for forte, não vai falar a verdade. Esse aqui é redondinho, né? O povo, às vezes, força a barra. Ah, esse é quadradinho? Esse quadradinho. Ah, esse é igual ao miojo. Ó, o último aqui, o mais apimentado. Tá pronto. Agora, as ervas. As ervas. E esse aqui é líquido, gente do céu. Já imaginou? O olho tá começando a herder, ó. Tá louco, nem começou. Ó. Ó, Pedro. Olha isso, galera. Olha como é que é escuro. É, meu irmão, isso aqui deve ser apimentado mesmo. Será? Isso aqui deve ser apimentado mesmo. Vou até deixar ele curtir mais ali. Faz se não, né? Pra ele dar aquela apimentada. Cheirinha das coisas. Não parece ser forte, né? Ó, esse aqui tá pronto mesmo. Se liga na cor. Esse macarrão, meu irmão. Nossa. Olha lá. Ó. Cheiro forte, né? Forte. Nossa, olha a sementinha, meu irmão. Essa sementinha quebrada, hein? Será que é o gergelinho ou é a sementinha de pimenta? Ó, então vamos começar pelo mais fraquinho, meu irmão? Então vamos. Esse aqui, gente, o cheiro que você sente assim, parece que tem frutos do mar. É bem gostoso o cheiro. Tem macarrão com camarão, lula, sabe? A princípio é bem bom. Cara boa, né? Como é que é, meu irmão? Bom. É bem gostoso. Tem uma picância, assim. Tem uma picância, assim. Tem uma picância, ai. Tem uma picância bem leve, assim. Senta lá no finalzinho. Gostoso. Bem pouquinho. Não, é gostoso. Bem pouquinho. Muito bom. É bem levinho, né? Tem uma picância bem leve no finalzinho, assim, sabe? Isso é nova. Cortava macarrão com a tesoura. Ah. Mas ele tem. Você sente, ó. Um queimadinho lá no finalzinho. Esse daqui é o pimenta gourmet. Aí, Pedrão, bora acimentar esse aqui. Bora, meu irmão. Não é pegar de pouquinho não, vamos pegar do mesmo jeito que a gente pega o que lá, tá? Eu gosto de coisa apimentada. Ah, eu tô acostumando ainda, meu irmão. Vai. Deixa eu misturar bem aqui, né? Hum, bom, mano? Bom. Dá até pimenta. Tá bom? Tá? Dá um pouquinho. Pedrão, esse aqui é bom, cara. Tá, meu irmão? Então, pode ir, pode ir. Eu vou até desmentar mais uma garfada. Vai falar que eu não sou fraco, entendeu? Mas ele pega um pouquinho, né? Mas eu gosto de pimenta. Nesse ponto de pimenta pra mim, assim, tá bom, mano. É um pouquinho. É. Mais um. Nossa. Agora esse aqui. Vou jogar bastante calda aqui por cima, Pedrão. A gente não achou mais forte que isso, tá? Calma, meu irmão. Tem água na torneira, água do poço ali. Vem cá, meu irmão. Eu vou fazer um garfão, Pedro. Só pra... Ó, dessa boa latinha de cerveja. É bom, meu irmão? Bom. É bom, cara? É forte pra caramba. Uh! Vou pegar muito não. Não, faz um garfim generoso, Fábio. Tá bom, né? Se for pra experimentar miojo, eu compro miojo normal. Olha. É forte, galera. Pera. Nossa Senhora. É fordinho, né, Fábio? Você vai experimentar, Pedro. Pera aí. Ó, só mais um. É, esse aqui, esse aí. Eu não compraria porque não é tão fácil comer, né? Eu vou comer mais um. Molhar bem, ó. Ó, ó, ó. Cadê o Pepe? Nossa, Pedro. Jogar forte, Pedro. Vou segurar a pata ali. Ó, não dá nem pra mastigar direito. Fala, Pedro. E aí, meu irmão? É muito forte, cara. Hã? Eu depois vou aí. Não, pera aí, Pedro. Tem que filmar. Nossa, Pedro. Daqui que eu vou cortar, Fábio. É um garfado, hein, Pedro? Nossa. Eu vejo que você tá pegando de verdade, né? Mas ninguém é. Nesse fogo aqui. Aí, gente. Vou te cortar ele aqui. Pra não cair. Manda bala, Pedro. Basta fumar a cara dele. Vai. Vai. Aí, garotinho. Isso aí, Pedro. É, não. Para, né? Não pode. Nossa, mano. E aí, Pedro? Ah, se eu comer isso aqui. Não é tão forte, né, Pedro? Mas não é tão forte, né, Pedro? Não é muito forte, não, né? Não, é forte, sim. É. É. Pai amado de pimenta. Gostou, meu irmão? Muito bom, viu? Gostei. E aí, Pedrão? Tá queimando. Dá mais uma, só mais uma. Qual desse aqui? Essa aqui. Vamos. Você quer ficar o dele? É. Eu vou comer esse aqui. Esse daí é bom? Isso é gostoso. Eu gosto, não. É porque eu gosto de pimenta. É apimentado, turma. É porque o pai gosta de pimenta, mas cadê o... O que é isso? Nossa, tá queimando? Quem é acostumado, daí já não é tão argido. É, daí não é tão argido assim, né? Eu já tô acostumado. Oi, até lacramejo, né, né? Lacramejo, fala. Se a palavra tá queimando, não tá? Uhum. A primeira garfada vai, mas a segunda já começa a queimar. Gente, se gostou do vídeo, deixa o teu joinha aí, porque merece, né, meu irmão? Uhum. Esse daí é gostoso, esse é pouco apimentado. Nossa, mas tá fente. Deixa nos comentários aqui algum produto que você ache diferente, você quer que a gente corra atrás, procura, compra... Manda. Calma. Meve água. Espera aí. Escreve lá no... Como é que chama? Deixa nos comentários o que você quer que a gente prova aqui. que a gente prova. Pode ser comida enlatada, apimentada, não tem problema, que o pai traz pra vocês. Qualquer coisa, doce, salgado, coloca lá que a gente vai experimentar. Esse aqui é punk mesmo, hein? Ó, mais uma vez, mostrar pra vocês aqui, ó. Esse daí vocês podem comprar. Comprar à vontade. Fechou, meu irmão? Uhum. Turma, isso daí. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui, né? Traz sugestões pra gente aí. Pra gente fazer, pra gente experimentar. Manda sugestões, né? Que a gente vai gravar pra vocês, tá bom? Galera, fechou o pacote. E aí, meu irmão? Esse daí não é assim, tá bom? Esse aqui é um pouquinho só. Esse aqui é médio, não, esse é forte, aquele é médio.